Portografia quer dizer que é uma imagem, depois há uma outra opção, se eu for aqui a esta, por exemplo, então vou à opção de vídeo. Tenho aqui de tudo um pouco. Gostei deste, faço download, portanto não faltam recursos para nós podermos fazer. Ora, entretanto o nosso vídeo já está pronto, vamos ver. Criar aqui uma nova imagem, podem abrir do computador ou podem abrir através de um URL, por exemplo. Vamos aqui, vamos aqui por exemplo, enfim, é uma ferramenta muito interessante. Meio tom, portanto aqui double click, edito, coloco aqui marketing digital. Gostei.